Fala turma, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Iboconista. Vou trazer mais uma aula para você aqui sobre um medicamento bastante importante. E dessa vez, pessoal, quero trazer isso aqui para vocês. Fosfoenema. A primeira coisa que você precisa aprender é que a gente está falando de um baixantes mais importante, mais imponentes ali do nosso farmácia, tá? Onde tem um efeito muito rápido, muito utilizado para pessoas que são acamadas ali e que tem um efeito muito imediato. Fosfoenema, então, tem esse nome mesmo conversando com P aqui, muito interessante. Por isso a gente chama de fosfoenema, tá? Ele é um medicamento ético de referência. Nós temos alguns similares no mercado. E toda vez que a gente está falando sobre esses similares, nós temos o Enemad. Vou colocar aqui para vocês, ó. Enemad. Esse aqui é bastante interessante, que ele é da Clayherts, né? Que é o laboratório lá do nosso resfinal, um dos mais importantes antigripais do nosso mercado. Nós temos também o Flex Enema. Enema. Esse aqui é da marca Airela, que também é um laboratório que vem de uma crescente muito grande para o nosso cenário. Eu vou estar trazendo mais conteúdo sobre esse laboratório aqui para você. E depois nós temos um que é muito conhecido, que chama El Enema. Que é da nossa marca Natulab. Eu gosto muito da caixinha desse produto e ele já tem uma certa relevância no nosso mercado, tá? Então a gente consegue vender ele bem ali. É um produto que não tem ainda genérico, pelo menos na minha região a gente não tem esse produto ainda. Ainda não possui genéricos. Então basicamente nós temos lá só os similares no mercado. É um produto que não tem um PMC muito grande, mas é um produto bastante importante, tá? Ele tem uma apresentação de 130ml. Portanto, em alguns casos a gente tem que estar vendendo mais de um produto. Aqui tem como você agregar várias coisas nessa venda a partir de uma entrevista bem feita, como por exemplo fibras, bastante reidratação. Então a gente tem aqueles sofros reidratantes dentro da farmácia para ajudar o nosso cliente ali, o nosso paciente a estar se hidratando melhor. Pessoas que não estão acamadas podem fazer também exercício físico para estar sempre melhorando ali. Tem bastante importante. Esse é um meximento que possui duas fórmulas, que são dois fosfatos. Eu não vou estar escrevendo isso aqui no quadro porque eu não considero que seja importante para que você, como eu posso dizer, para que você decore isso, tá? Então você chama apenas de funções, fórmulas de dois fosfatos, tá certo? Está sempre destinado a livre de prisão de ventre, tá? Prisão de ventre. Então são duas fórmulas importantes para ajudar o seu cliente a aliviar a prisão de ventre e tem esse efeito laxativo bastante importante para aliviar principalmente esses clientes que estão acamados ali. E é um produto que atua, né? De forma muito imediata. Então uma vez que ele está sendo aplicado no seu cliente ali, ele tem essa função muito importante porque ele aumenta o volume de água na parte intestinal ali. Então ajuda a ter um funcionamento muito mais rápido. O tempo, inclusive, estimado desse medicamento é em média de dois a cinco minutos para começar a fazer efeito. Então o efeito é muito imediato. Existem também as suas contraindicações, que são algumas, mas as mais importantes é pessoas que têm sensibilidade à fórmula desse medicamento, mas também alguns idosos, crianças, nem pensar, gestantes, nem pensar, pessoas que estão amamentando, nem pensar, pessoas que têm problema renal, cardíaco, problemas gastos ali, não podem utilizar esse medicamento, tá? É um produto que é sempre de uso de via retal, né? Vou colocar aqui para você, ó, via retal. Então é um produto que não deve ser ingerido via oral nunca, tá? Ele tem uma pontinha, né? É uma bisnaga ali no finalzinho dele, uma pontinha com uma capa protetora. Você retira a capa protetora para essa pessoa fazer a aplicação ali e tem um efeito bastante importante, tá? Lembrei também de um outro medicamento que é importante, né? Nós falamos aqui sobre os três sinais mais importantes do mercado, Enemed, Flex Enema e L-Enema. Além do fósforo Enema, mas sem dúvida, um dos que são mais conhecidos no mercado é o Flit Enema, tá? Então, Flit Enema. Vai ter farmácias que nunca vai ter esse produto, mas é importante você conhecer um dos mais importantes do cenário, tá? Então, só para você entender que quando a gente está falando de um dos laxantes mais importantes do mercado, a gente está falando, sem dúvida, de fósforo Enema. Depois nós podemos discutir e aprender sobre lactopulves, sobre bisacodil, sobre lactulose, sobre óleo de risco, vários outros que você também vai aprender aqui no canal, mas sem dúvida, de via retal, esse é o medicamento mais importante para o cenário, tá certo? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Não esquece de deixar aqui nos comentários também indicações de vídeos que você quer aprender para que eu possa estar fazendo mais vídeos aqui, tá bom? Outra coisa que é importante, se você quer aprender sobre os principais medicamentos de função laxante dentro do mercado, que você vai precisar no dia a dia do balcão, eu tenho isso lá no módulo de laxantes no método Proclerc. Então, vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever e ter essa atenção ali para você gerar valor e estar ganhando dinheiro lá no balcão da farmácia, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá!